Nesse domingo foi celebrada a missa com as crianças na Igreja Menino Jesus de Praga em Monte Carmelo. Um momento para agradecer a Deus pela conclusão do ano letivo com os alunos. Para nós é um motivo de alegria e como fala Dom Helder Câmara, parafraseando a frase dele, que ele diz que é graça divina começar bem e graça melhor também é terminar bem. Então o nosso colégio se alega por toda essa caminhada e finalizamos como sempre falamos, levando as crianças e as famílias à inspiração da paz e do bem. E nada melhor celebrarmos ao redor do altar onde podemos celebrar e festejar. Durante o ofertório da missa, as crianças levaram alimentos e também guloseimas para doar para famílias necessitadas. E como nós estamos vivendo numa situação muito difícil, muita gente necessitando da nossa ajuda, da nossa caridade, convidamos a eles que trouxessem alguma coisa para doar para as pessoas necessitadas. E eles trouxeram com alegria um pouquinho de guloseima. Eu agradeço a todos pelo seu gesto de caridade e a sua generosidade. Os alimentos foram entregues aos membros da Pastoral da Caridade, uma pastoral recém-criada na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Para a gente é muito gratificante ver a participação de todo mundo, percebeu quantas crianças aderem a esse movimento de caridade. Ver a igreja cheia, todo mundo ali trazendo ali na frente itens do dia a dia deles, mesmo de criança mesmo comerem. Mostrando ali que lembraram mesmo o compromisso deles, foi muito tocante para a gente.